Goiânia vai completar 89 anos no próximo dia 12 de outubro, cidade fundada por Pedro Ludovico Teixeira em 1933. Goiânia também é conhecida nacionalmente por exportar cantores sertanejos que começaram a carreira por aqui, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Gustavo Lima, Guilherme e Santiago, os saudosos Cristiano Araújo, Marília Mendonça e muitos outros que migraram de outros estados para estruturar a carreira na cidade considerada a capital nacional da música sertaneja. Aqui também tem dos maiores festivais sertanejos do país, com estruturas faraônicas. No mesmo dia que acontecia o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, Goiânia recebia o Boteco do Gustavo Lima. O palco do sertanejo tinha 32 metros de altura e mais de 1.650 metros quadrados de LED. Já o carioca possuía uma altura de 30 metros. Goiânia chama a atenção também pela arquitetura em artecó. No Brasil, esse estilo ganhou relevância com a primeira capital planejada do país, a nossa Goiânia. Aqui, toda a arquitetura da cidade foi pensada nesse estilo artístico. Os edifícios da Praça Cívica, onde estamos, por exemplo, são todos em artecó, nosso patrimônio cultural. Aqui também tem o Monumento das Três Raças, construído em 1968 pela artista plástica Neuza Borges. Uma estrutura com 300 quilos de bronze, com 7 metros de altura. Simboliza a miscigenação do negro, branco e índio, formadores das características genéticas e culturais do povo goiano. Um ponto apreciado por turistas estrangeiros. Difícil é encontrar um goianiense que tenha feito uma foto aqui. Já imaginou tirando uma foto na Estátua da Liberdade, a verdadeira? Meu sonho. No Cristo Redentor? Também. E você já fez uma foto ali com a nossa estátua? Não. Por que não? Não. Porque eu acho que eu vim aqui pra perto. Se você estivesse passeando aqui, se você fosse, sei lá, uma argentina, se você fosse uma europeia, você ia querer fazer uma foto aqui, não ia? Lógico. E por que que não faz? Vou fazer. Então vamos? Vamos. Vamos lá. Deixa eu fazer pra você. Olha aí se ficou bom pra você. Ficou ótimo. Vai postar? Vou. Vai marcar o quê? Ah, é o Lóris. Eu, como uma boa cidadã goianiense, vou pedir pra Cybele fazer uma foto pra mim, porque eu também não tenho foto aqui. Acredite se quiser. Mas esse tipo de turismo existe em Goiânia. O José Alves é dono de uma agência de turismo especializada em receber o turista no aeroporto, levar pro hotel e apresentar os pontos turísticos da capital. Goiânia tem muito a mostrar. Goiânia é uma cidade que as pessoas, quando elas vêm pra conhecer, elas saem surpreendidas com a cidade. Muitas coisas que atraem os olhares das pessoas. O parque mesmo, como nós estamos em um, é uma coisa que mostra o potencial da área verde que Goiânia tem, a qualidade dos parques que nós temos. É um dos atrativos que atrai as pessoas aqui em Goiânia. Os pacotes são disputados e custam a partir de R$ 1.300. O cliente Goiânia nós temos sempre, né? É uma cidade que está em crescimento. Então, temos uma margem crescente com a venda dos nossos pacotes daqui de Goiânia. Goiânia atende muito as pessoas de todas as regiões. A gente tem um nicho que vem da região sudeste, que é muito forte. Temos também a questão do nordeste também e o sul, porque são pessoas que vêm pra poder curtir Goiânia e, além de Goiânia, as cidades turísticas. Goiânia é moderna, sofisticada, nem de longe lembra a cidade rural, retratada no imaginário de alguns. Tanto o americano gosta de vir, o europeu gosta de vir, o italiano gosta de vir, várias regiões do mundo. E o que tem aqui em Goiânia que agrada essas pessoas? Além das Goianas, a nossa culinária, a nossa segurança, a nossa cidade é uma cidade que tem aquele estilo de cidade pequena, mas você encontra de tudo, né? Qualidade de vida, segurança, boa comida e o aconchego do Goiano, né? O calor do Goiano, que é muito bom. Foi exatamente isso que atraiu o Filipe, engenheiro nuclear da Marinha Americana. Ele é casado há 11 anos com a goiana Karine. Eles se conheceram em Goiânia, mas moram na cidade de Aiken, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele diz que ama Goiânia e assim que se aposentar, vai mudar para a capital de Goiás. Ele também diz que quando os amigos perguntam o porquê quer mudar para Goiânia, ele responde que a cidade lembra o estado americano de Kentucky e que o estado de Goiás é espetacular. As fazendas lembram o estilo do Texas. Diz que acha o goianiense orgulhoso de suas raízes, valorizam a família, isso é Goiânia, isso é Brasil, o melhor da América. E quando o goianiense quer contar vantagem para os estrangeiros, qual ponto turístico eles indicam? Os nossos parques, os nossos bosques, restaurantes maravilhosos. Ah, os parques. Goiânia tem 42, são espaços com muito verde e sombra, excelentes opções de passeio ao ar livre com a família. O Parque Vaca Brava é o orgulho da Ivone. Qual é o local aqui de Goiânia que você chamaria eles para passear, para tomar um café, para enfim, qualquer coisa? Com certeza, num parque como esse aqui no Vaca Brava. Aqui é bonito para você? Maravilhoso, lembra bastante os parques, né, quando a gente sai aí fora do Brasil. O Véter é pai da Luana e da Esther. Sempre que ele tem um tempinho, é no Parque Vaca Brava que ele traz as filhas. Essa região aqui mesmo, até tirei algumas fotos, a gente tem amigos nossos que moram, por exemplo, em Porto Alegre. Acha lindo. Querem vir aqui. Então, eu acho que aqui o Vaca Brava é o lugar mais que eu mostraria para o estrangeiro, seria aqui. Dentre todos os atrativos da capital, os estudos se sobressaem. Com faculdades e universidades que são destaques no país. A oportunidade de mudar de vida faz com que pessoas deixem seus lugares de origem para estudar na capital goiana. O Véter é do Mato Grosso. Ele mudou para Goiânia com a família aos 9 anos de idade. Goiânia é uma cidade muito boa, bonita, bom de viver, um clima agradável, né? E também, assim, toda a minha formação, minha família, a maioria é de Goiânia, é de Goiás. Então, assim, a minha formação foi toda aqui, eu sou médico. Então, fiz a faculdade na UFG, fiz especialização toda aqui. Então, como se diz, tem que ficar em casa, né? O Tiago é de Barueri, interior de São Paulo. Ele veio para um evento religioso na cidade e fez questão de conhecer o Parque Flamboiã. A primeira vez que eu estou aqui em Goiânia, é bem legal, gostei de Goiânia. Você está aqui porque você veio visitar o parque, me conta essa experiência. Sim, eu vim visitar o parque e já vim encontrar um pessoal aqui também. Mas marcou aqui de propósito? Isso, marcamos aqui já, aqui no Playmonds, não é isso? Não, no Parque Flamboiã. Flamboiã, é isso. Apesar de ter chegado há pouco na cidade, ele já tem algumas informações. Eu gostei um pouquinho do centro, aqui eu vi que tem, acho que é 44 ali, tem uma feira grande. Em São Paulo seria o Braz, mais ou menos assim, né? Então, achei bem interessante também. Exatamente. Temos o segundo maior polo de moda do país. Não é à toa que os íntimos chamam Goiânia de capital da moda. A Marlene mora em Idaiatuba, também no interior de São Paulo, a cerca de 830 quilômetros de Goiânia. E sempre que pode, está por aqui. Olha, essa cidade de Goiânia, é uma cidade maravilhosa. Sempre que posso, eu estou aí. E o lugar que eu mais gosto é a 44, não tem jeito. Vou aí fazer minhas comprinhas básicas. Amo esse lugar. Goiânia, tudo de bom. Ah, a 44, uma região com mais de 17 mil lojas, que emprega mais de 160 mil pessoas. Um lugar que vende roupas de qualidade, com precinho em conta. A Maria Eunice veio de Barretos visitar familiares e... A gente ouviu falar muito bem daqui, então, por isso. Esse aqui é um dos pontos, então, que o turista tem que vir? Com certeza, com certeza. Não pode ir em bola de Goiânia sem conhecer aqui. Os turistas da moda vêm de todos os lugares do país. E a Aline já elegeu os que mais gostam de comprar em Goiânia. Vem de São Paulo, vem de Brasília, Minas Gerais e os do Pará, inclusive, são os melhores. São os que mais gastam? Os que mais gastam, gente. A região da 44 se mistura a Feira Hippie, a maior da América Latina, a Feira da Madrugada e a outra 120 feiras livres por toda a cidade. Feira é bom para encontrar os amigos, para comer, beber e comprar looks charmosos para as noites goianienses, que são sempre agitadas. Goiânia pode até não ter mar, mas tem bar. E se tem uma coisa que o goianiense gosta é de bar. Para quê? Para beber? Para descansar, né? Para comer? Com certeza. Comida de boteca é boa? Demais. O que você gosta de beber mais? Beber eu fico na coca, não... No refri, mas tem que ser no bar. Comida, é. Tem que ser no bar, né? Dá uma descontraída. Sua amiga já gosta de beber mais o quê? Toma uma cervejinha. Sempre no bar? Não, em casa também, mas no bar que... O que o bar representa para o goianiense? Amigos, né? Estar confraternizando, sempre na risada, é esse momento que é bom. Ó, chegou um pastelzinho aí. Você viu? Delícia. A cara do goianiense. É bom demais a gente aproveitar isso daqui, né? Melhor do que em casa, com certeza. Porque bar, Goiânia, só Goiás que tem. Nossa, não tem o melhor que Goiânia, não, né? Os bares de Goiânia são os melhores, com certeza. Poderíamos ficar dias e mais dias falando sobre o que o estrangeiro gosta em Goiânia. Povo, cultura, grupos sociais, religiões, beleza, enfim. Mas dizem também que Goiânia não atrai turista pela barriga. Afinal, a gastronomia aqui é um dos maiores tesouros do Estado. E os estrangeiros querem comer o nosso sanduíche, para os íntimos o nosso xis, o nosso empadão Goiânia, outras delícias e, claro, a pamonha. Nós estamos em uma pamonharia, porque eu vou dizer, esse que é energético, é rico em fibra. É uma coisa assim que o goiano exporta, que o estrangeiro vem justamente para saborear. É isso? Quando eles experimentam, vendo o sabor que é do milho, eles amam. Eles gostam de todos, sal, de doce, de amodo, eles querem experimentar todos os sabores. Recente, uma famosa atriz mexicana esteve em Goiânia pela segunda vez e ela classificou a pamonha como um pecado mortal. Avena doce, é pecado mortal. Todo mundo que vem em Goiânia tem que vir na pamonharia comer pamonha. É o Goiânia que atrai, sabia? Sim. As pessoas já vêm falando, já. Cheguei em Goiânia, primeiro lugar que eu vou comer pamonha. Ah, e eu como boa cidadã goianiense que sou, vou encerrar essa reportagem fazendo a coisa que eu mais amo nessa Goiânia, comer. Ó. A moda, deliciosa. Bom apetite. É cidade para turista nenhum botar defeito. É cidade de afeto que acolhe e claro. Quem veio, quem conheceu, não se esquece. E sempre quer voltar.